Saudações galera, me chamo John Doe e esse é o canal Heróis Esquecidos, seu canal de cultura pop, seja ela antiga ou atual. Hoje vou trazer para vocês um herói que não é esquecido, na verdade é um dos maiores ícones da cultura pop de todos os tempos e um dos maiores heróis já criados, que em seus mais de 100 anos de existência já alcançou praticamente todas as mídias, como a literatura, HQs, rádio, cinema, televisão e videogames. Tendo ao longo de sua existência dezenas de filmes, séries e desenhos animados, que teria que fazer um especial de vários capítulos se quisesse falar de todos eles. O Herói Mascarado popularizou uma estrutura de personagem que serviu de inspiração para vários outros heróis de HQs, cinema e TV. Ao longo do vídeo, vou comentar melhor sobre essa estrutura. Mas antes de falarmos do Zorro, quero agradecer aos novos inscritos no canal e a força do meu amigo do canal Massagem Subliminar. E quero agradecer também o nosso apoiador Claudio Dabu Estúdio de Criação pelas nossas edições e belas artes. Se você está começando um canal e precisa de um bom editor ou fazer publicidade nas suas redes sociais, vou deixar o link da Claudio Dabu Estúdio de Criação na descrição. Antes de começarmos o nosso especial do Zorro, peço àqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam e deixem um like. Isso ajuda o algoritmo a recomendar o canal para mais pessoas. Me ajudem a fazer o canal crescer. Se você é como eu, aquela pessoa que gosta de assistir um bom filme ou uma boa série, seja ela antiga ou nova, nós somos a resistência. Como o Zorro já alcançou praticamente todas as mídias, vou me focar aqui nos principais filmes, séries e desenhos. Claro, muitos vão ficar de fora, pois acreditem, é muita coisa. Aqui vamos fazer uma viagem no tempo para as várias faces do Zorro ao longo desses mais de 100 anos. O personagem foi criado pelo escritor e roteirista Johnson McCurley em 1919, na história The Curse of Capistrano, ou A Maldição do Capistrano, que foi publicada em cinco partes pela revista All Star Weekly. Sua história de origem vendeu mais de 50 milhões de cópias ao longo das décadas, se tornando um dos livros mais vendidos do mundo. A história tem como protagonista Dom Diego Vega, que mais tarde foi redomeado para Dom Diego de la Vega, de origem nobre e o filho do homem mais rico da Califórnia. Dom Diego volta para a Califórnia Espanhola no início do século XIX, após terminar seus estudos na Espanha, e descobre que seu pai foi deposto do cargo de governador e foi substituído por um tirano. Dom Diego assume a identidade de um cavaleiro mascarado, que foi nomeado pela população de Zorro, que significa raposa em espanhol, por causa de sua agilidade e sagacidade. Como Robin Hood, recuperava o dinheiro roubado pelos cobradores de impostos e os devolvia a seus donos, o povo. Para isso, ele enfrenta o Capitão Ramon e o Sargento Gonzalez. Ele é acrobata, lutador, especialista em várias armas, mas a sua arma preferida é a rapieira, que é uma espécie de sabre. Zorro tem como aliado seu fiel servo Bernardo, que é surdo e mudo, e seu cavalo tornado. Ele possui até uma caverna debaixo de sua mansão, que é o seu QG, e o seu amor é a bela Lolita. Ele consegue unir os plebeus, os fidalgos, a igreja e os índios contra o governo tirânico, até Depolo. O Zorro segue o arquétipo do herói marginal, ou herói solitário, como também é conhecido. Como expliquei em outro vídeo, a palavra marginal faz referência a pessoas que vivem à margem da sociedade, não necessariamente bandidos. Muitos heróis clássicos seguem esse arquétipo por não se enquadrar na sociedade. O próprio termo fora da lei não significa bandido, pois a lei dos homens é falha. E quando um herói segue um código de honra e conduta, que conflita com leis injustas, ele é considerado um fora da lei. É verdade. E como o Zorro disse, se a lei não segue a justiça, a justiça não tem que respeitar a lei. Claro, ao longo desses 100 anos, vários filmes e séries fizeram suas próprias adaptações, em sua história de origem, seus pais, a época em que se passam as aventuras, seus aliados, seu amor e até o seu cavalo. E acreditem, teve até algumas versões femininas e uma série brasileira, que vou comentar ao longo do vídeo. Em 1920, foi realizado seu primeiro filme, que se chamaria A Marca do Zorro, nome dado para a maioria dos filmes do Zorro, e traria o ator Douglas Fairbanks como a primeira encarnação live-action do herói. O sucesso do filme incentivou o Justin McCurry a escrever outras histórias do Zorro, que ao longo de 40 anos, ele lançaria mais 3 livros e mais de 50 contos. Seus livros foram As Novas Aventuras do Zorro, em 1922, A Nova Cruzada do Zorro, em 1931, e A Marca do Zorro, em 1941. E o seu último conto foi publicado em 1959, após a morte do autor. Infelizmente, esses livros só chegaram ao Brasil no início dos anos 2000. Uma curiosidade é que no final do primeiro livro, A Maldição do Capistrano, Zorro revela sua identidade, fato que é ignorado nos outros livros e contos de McCurry, fora outros paradoxos. É, né? Depois vocês, nerdolas, reclamam dos paradoxos criados por George Lucas em sua segunda trilogia. No ano de 1925, o ator Douglas Fairbanks retorna em uma continuação, chamada Don Kill, o filho de Zorro. Só que dessa vez, Fairbanks interpreta Don Cesar de Vega, o filho de Don Diego, que assume o manto do Zorro. Aqui temos a primeira passagem de manto. Alguns anos depois, em 1936, tivemos o primeiro filme colorido e falado do nosso herói, The Bold Caballero. Aqui o ator, Robert Livingstone, assume o manto do herói. Um ano depois, em 1937, tivemos a primeira série do Zorro, com 12 episódios, produzida pela Republic Pictures, Zorro Rides Again. Sim, existia séries nessa época, mesmo sem televisão. Elas passavam no cinema, um episódio por semana. Isso mesmo, meu amigo. Você tinha que ir ao cinema se quisesse acompanhar a série. Nessa série, o ator John Carroll interpretou James Vega, o bisneto de Don Diego. A ambientação era um híbrido de Velho Oeste com conceitos modernos. Modernos para a década de 30, ok? Em 1939, a mesma produtora Republic Pictures lançou uma nova série para o cinema, contendo mais 12 episódios, Zorro's Fighting Legion. Aqui o ator Reed Hadley interpreta o Zorro original, Don Diego, lutando contra o misterioso Don El Oro, um ídolo da tribo Yaki. E como toda a produção da Republic, a série trazia uma ambientação híbrida de Velho Oeste com modernizações. Um ano depois, em 1940, tivemos o que para muitos fãs é considerado o melhor filme do Zorro já feito, The Mark of Zorro, ou A Máscara do Zorro, que foi a primeira refilmagem do clássico de 1920. Aqui o ator Tyrone Power assume o papel de Don Diego. Ele interpreta com maestria tanto o Don Diego quanto o Zorro, fora que ele não utilizava dublês fazendo todas as cenas de ação. O filme também tinha a bela Linda Darnell, como Lolita Quintero, e o ator Basil Rathburn, como o vilão Esteban Pasquale. Basil Rathburn ficou mundialmente conhecido pela sua interpretação como Sherlock Holmes em uma série de filmes. Esse filme também possui uma das melhores cenas de luta de espada de Hollywood, que só foi superada na década de 80 no filme A Princesa Prometida, onde o mocinho também era inspirado no Zorro. Além do mais, os atores Tyrone Power e Basil Rathburn eram praticantes de esgrima, o que trouxe realismo à cena. Alguns anos depois, em 1944, a Republic Pictures lança sua terceira série, intitulada Zorro's Black Whip, que teve uma mudança significativa. Aqui somos apresentados a protagonista Barbara Meredith, vivida pela atriz Linda Starling, que após a morte do marido, assume a máscara do herói para fazer justiça. Apesar do nome Zorro não ser pronunciado na série, ela foi apresentada nas peças publicitárias como a primeira mulher Zorro. Já nos anos seguintes, a Republic Pictures lançou mais duas séries do nosso herói. Essas duas de baixo orçamento, pois na época a TV já estava chegando aos lares. Para que você vai ao cinema ver uma série, se você pode fazer isso em casa? Lógico. Então, em 1947, a Republic Pictures lançou Son of Zorro, que apresentava um descendente de Dom Diego como o ex-soldado da Guerra Civil. Em 1949, Gus of Zorro, que apresenta mais um descendente de Dom Diego, também é ambientada no Velho Oeste. Essa série especial traz o ator Clayton Moore no papel de Zorro. Clayton Moore ficou mundialmente conhecido pelo papel de Lonnie Ranger na sua série de TV. Nos anos seguintes, tivemos umas bagaceiras feitas fora de Hollywood, que eu prefiro nem comentar. Mas quando chegamos no ano de 1957, o Walt Disney lançou a sua lendária série com Guy Williams, que nasceu para o papel de Dom Diego, e Gene Sheldon, que fez um carismático Bernardo. Quem da minha geração não assistiu a série e se divertia com Sargento Garcia, vivido pelo ator Harry Kelvin, dublado aqui por Orlando Mon. Foi nessa época que eu conheci o Zorro, pois essa série foi reprisada aqui no Brasil até não poder mais. Fora que a série teve trocentas participações especiais, e uma delas foi o lendário César Romero. Durante essa série, o Zorro teve dois cavalos, o clássico cavalo preto, o tornado, e depois o Zorro troca por um cavalo branco, o fantasma. Outra curiosidade da série é que ela influenciou as histórias em quadrinhos. Antes, eram inspiradas nos contos originais, e aqui passou a se inspirar na série. A série teve duas temporadas, somando 78 episódios, além de 4 especiais. Mas infelizmente a série acabou sendo cancelada por causa de um desacordo entre o Walt Disney e a ABC. Mesmo assim, o Walt Disney ainda manteve contrato com alguns atores por mais 2 anos, com a esperança de retomar a série. Cara, que nostalgia lembrar dessa série. Só que com o sucesso da série do Walt Disney, o personagem Zorro sofreu algumas consequências. Vários países resolveram embarcar no sucesso do personagem e criaram suas próprias produções. Aproveitando que na época, o direito internacional tinha sérios problemas em relação a direitos autorais. Juro que eu tentei fazer um apanhado de todos os filmes do Zorro na década de 60. O que foi impossível, pois foram dezenas de produções. Teve filmes turcos, franceses, filipinos, mexicanos e, claro, os italianos. A Itália sempre teve a mania de pegar tudo o que fazia sucesso em Hollywood e fazer suas próprias versões. E Zorro não escapou. Os italianos fizeram todo tipo de filme do Zorro. Alguns mais fiéis ao personagem original, alguns mais puxados para o Velho Oeste, dramalhões, comédias, vários crossovers, onde Zorro encontra os três mosqueteiros, Matiste. Cara, Zorro só não teve um filme enfrentando o Darth Vader, pois o vilão não existia nessa época. E também teve umas bizarrices que... sem comentários, né? Acho que podemos dizer que foi uma época de zorra total. Mais um filme interessante foi As Três Espadas do Zorro, de 1963. Aqui um enredo típico de novela mexicana, onde Dom Diego tem seu filho e esposa assassinados. Ele é condenado e passa anos na prisão, até que um dia ele consegue fugir. E descobre que seu filho está vivo e tem uma irmã adotiva. Dom Diego volta e assume o papel de zorro, ao lado de seu filho e de sua irmã adotiva. Temos aqui uma outra versão feminina do Zorro, vivida pela atriz Micaela Wood. Se você conhece alguma outra versão feminina do Zorro nos filmes italianos, comente abaixo. Gostaríamos de saber. No ano de 1969, tivemos a nossa própria série do Zorro, voltada para a família. Como eram feitas as séries brasileiras da época, onde Dom Diego foi interpretado pelo ator e radialista José Paulo de Andrade. O elenco também tinha Sueli Franco, Elane Cristina, Jardel Melo, Roberto Teobaldo Marques. As gravações foram feitas nas antigas instalações da fábrica da Lacta, em Vila Mariana. O impressionante, e triste também, é que todo o material dessa série foi perdido. Você já viu algum pseudo-artista de fundo setorial reclamando? Infelizmente não, né? É mesmo. O mais triste é que essa não foi a única série brasileira antiga perdida. Não! Deus, por favor, não! Chegando ao ano de 1974, um ano depois que eu nasci, tivemos a primeira refilmagem contemporânea da história original, em A Marca do Zorro, com Frank Langella como Dom Diego e Ricardo Montalban como Capitão Esteban. O quê? Você, nerdola, não conhece Frank Langella e Ricardo Montalban? Que vergonha! Agora vamos fazer um salto temporal para a década de 80, onde tivemos a primeira série animada, As Novas Aventuras do Zorro, que foi realizada pela produtora Filmation. Quem da minha geração não ama Filmation? Aqui Dom Diego possui um ajudante chamado Miguel, que também veste um traje. Uma curiosidade sobre essa produção é que várias cenas e personagens foram homenagens ao filme de 1920. Homenagear filmes clássicos era uma das características dos desenhos da Filmation, como também aquela famosa mensagenzinha no final do desenho. Na minha opinião, esse foi o melhor desenho animado do Zorro feito até hoje. Nas décadas seguintes, tivemos outras animações do Zorro, que não daria tempo para comentar aqui. Ainda na década de 80, tivemos a lendária comédia, As Duas Faces do Zorro, que inspirou o nome desse vídeo. Aqui temos o ator George Halmington, vivendo dois personagens. Diego, filho do Zorro original que assume o manto do pai e após um acidente que o deixa impossibilitado durante um tempo, pede para que seu irmão gênio, Ramon, assuma o seu lugar. Só que Ramon, digamos... Isso é uma bicho... É um filme muito divertido, que reprisou até no Podemais na Sessão da Tarde, mas que hoje em dia ele ofenderia os mais delicados. Nessa mesma década, a Disney, sem Walt Disney, pois nessa época ele já havia falecido, resolveu fazer uma continuação da série de 1957, Zorro and Son. Mais chegada para a comédia, o próprio ator Guy Williams, que viveu Dom Diego na série original, foi chamado para reprisar o papel, mas pulou fora quando leu o roteiro. A série fracassou, rendendo apenas 5 episódios. Alguns anos depois, em 1990, tivemos uma nova série do Zorro. A série era voltada mais para aventura e drama, e rendeu 4 temporadas, totalizando 89 episódios. Aqui o ator Duncan Heger assume o papel de Dom Diego. Essa série apresentou muitas inovações para a história do personagem, além de várias homenagens a filmes e séries do Zorro. Acho que hoje em dia o pessoal chama isso de fanservice. Nessa série, o ajudante mudo se chama Felipe, que ficou mudo após assistir a mãe ser assassinada por piratas. Dom Diego e Felipe crescem juntos como irmãos. A série também apresenta a mãe de Dom Diego como uma índia, o que faz Dom Diego ter um contato com seus antepassados indígenas. E ainda na década de 90, tivemos mais uma versão feminina do Zorro, dessa vez nas HQs, onde Anitta Santiago assume a identidade de Lady Roe Hyde, que buscava vingança contra o Zorro após seu irmão ser assassinado pelo Capitão Henrique Monastério, pois o confundiu como o Zorro, mas depois Lady Roe Hyde se tornou aliada do Zorro. Agora vamos para o ano de 1998, em que estreou aquele que foi o filme que muitos nerdolas mais novos se lembram, A Marca do Zorro, com Antônio Bandeiras, também conhecido como Tuninho Flag, que recebe o manto do herói de Dom Diego vivido por Anthony Hopkins. A produção trouxe algumas atualizações para o herói, assim como se inspirou em conceitos de filmes anteriores. O filme foi bem sucedido, ganhando uma continuação em 2005. Anos depois, teríamos um terceiro filme do Zorro com Bandeiras, com o diretor Coente Tarantino, que queria fazer um crossover de Jungle e Zorro, mas o projeto acabou engavetado, sendo lançado apenas uma versão nas HQs. Imaginem como seria incrível esse filme! Sim! Voltando ao ano de 2000, tivemos a série Queen of Swords, que teve apenas uma temporada com 22 episódios, onde Maria Teresa Alvajaro, vivida por Tessy Santiago, retorna para a Califórnia espanhola após a morte de seu pai e assume a identidade de Queen of Swords. A série sofreu um processo por causa de direitos autorais, não rendendo nada. Essa série não é considerada oficial na mitologia do Zorro, mas pelo que nós vimos, eu acho que pouca coisa é... É verdade! E também após os anos 2000, nas histórias em quadrinhos, fomos apresentados a misteriosa Lei de Zorro. E também ainda nos anos 2000, mais precisamente em torno de 2010, tivemos duas novelas do Zorro. A primeira, o Zorro à Espada e à Rosa, que foi uma produção em conjunto da Colômbia e Estados Unidos, que chegou até a passar aqui no Brasil. E uma outra novela, produzida nas Filipinas. É, meu filho, Zorro já teve novela. Agora, por que Zorro é um personagem tão popular e por que ele inspirou tantos heróis? Conta pra gente! Nós queremos saber! Nós queremos saber! Johnson McCurley, através de seu personagem, o Zorro, popularizou o conceito de identidade secreta, criando uma estrutura de personagem que foi utilizada por quase todos os super-heróis que nasceram nas décadas seguintes. Quando Dom Diego chega à Califórnia espanhola, ele precisa esconder quem ele é. Então, coloca uma máscara, criando assim um personagem. Não estou me referindo à máscara do Zorro, mas da máscara que chamamos de Persona, do personagem Dom Diego. Ele passa a atuar como um playboy desinteressante, meio efeminado, frouxo, sem atitude. Apesar de a malolita, quando a vê, finge desinteresse. Seu pai sente vergonha da pessoa que ele se tornou. Já como Zorro, a máscara tem o sentido de revelar, ao invés de esconder. Usando a máscara do Zorro, ele atua como realmente é. Mostra suas habilidades, sagacidade, inteligência. Como Zorro, ele conquista Lolita, e ela o ama, mas ao mesmo tempo, ela despreza Dom Diego. Zorro conquista a população, os fidalgos, os indígenas, a igreja, e os lidera. Zorro se torna um símbolo contra a tirania de um governo corrupto. Essa é a grande ironia por trás da identidade secreta dos super-heróis. Quando usa o seu uniforme, ou disfarce de heróis, estão escondendo apenas a pessoa comum conhecida por todos. Porém, quando estão disfarçados em seus uniformes, revelam a sua essência. Quando tiram o uniforme, suas verdadeiras máscaras entram em ação através do personagem da pessoa comum, que é o verdadeiro disfarce. O interessante é que na maioria das vezes, a persona criada para esconder sua verdadeira essência altruísta não é popular entre aqueles que admiram o super-herói. O conceito da identidade secreta foi base para quase todos os super-heróis, como Batman, Super-Homem, Capitão Marvel, Homem-Aranha, He-Man, She-Ra, e por aí vai. O conceito da identidade secreta faz parte da nossa vida cotidiana, mesmo que a gente não tenha consciência, pois sempre usamos máscaras em nossa sociedade, no trabalho, na família, na escola, escolhendo como queremos ser vistos, ainda mais hoje, em uma sociedade no qual não podemos expressar o que pensamos, pois as nossas opiniões e crenças ofendem os mais sensíveis e até podem ser taxadas como crimes. Por isso, os heróis com identidade secreta se tornam tão fascinantes, pois nos identificamos com eles, nós somos como eles. Agora que vocês conhecem a mitologia do Zorro, vou falar um pouco da nova série. Mas antes, peço que sigam o canal e não se esqueçam de deixar um like, isso vai me ajudar bastante. Essa nova série é uma produção espanhola da Prime Video. Visualmente, ela é bem caprichadinha, tem uma bela fotografia que lembra os filmes antigos, o que curto bastante. Quanto à história, ela é bem desconstruída e modernizada, usando alguns elementos apresentados em séries e HQs anteriores. O primeiro capítulo é um capítulo âncora. Âncora são aqueles elementos mais fiéis à história original, apresentados com o objetivo de prender a atenção dos fãs. Nesse capítulo, temos um Zorro mais na sua essência, que morre lutando contra a gente do governo. E aqui, nós vemos a morte do pai de Dom Diego. Esse evento faz com que Dom Diego volte para a Califórnia, onde o manto do Zorro lhe é passado, como se fosse um espírito de origem indígena. Mas não exploraram muito essa parte mística, o que é uma falha, pois se colocaram esse conceito na trama, deveriam explorar melhor. Nessa nova trama, não existe uma mudança de personalidade de Dom Diego e Zorro, como era característico na atuação dos atores nas séries e filmes anteriores. Aqui, o Zorro enfrenta a máfia russa, máfia chinesa, uma sociedade secreta, o governo e a índia Nalin, que quer o manto do Zorro para si, pois quer usá-lo para vingar a morte de seu irmão, o Zorro anterior. Ela representa o ego de Dom Diego. Enquanto Dom Diego assume o manto do Zorro para buscar justiça, Nalin quer o manto do Zorro para se vingar. Ela é o que Dom Diego se tornaria caso ele se corrompesse. O problema é que todos os outros índios da série são os bananas. Só ela é a casca grossa, chegando a segualar a Dom Diego em suas habilidades. Tentaram, de maneira tosca, se inspirar aqui nos conceitos de Luke Skywalker e Darth Vader. Nalin pode não ter sido a primeira mulher Zorro, mas podemos dizer que ela foi a primeira baranga Zorro. Como você tem que ir? O roteiro é bem falho em vários sentidos, muitas vezes não sabendo explicar o que está acontecendo na trama. Dom Diego é tão habilidoso quanto suas encarnações nas séries e filmes anteriores, mas essas habilidades diminuem de acordo com as necessidades da trama, como por exemplo, para ele ser salvo pela Lolita ou lutar como igual com outras personagens femininas, o que causa uma supressão de descrença. Fora que a maioria dos vilões da série são mulheres, e os homens se resumem a capangas descartáveis. Até o governador corrupto, que é eliminado pela chefe da máfia russa, apresentam várias subtramas, tentando criar uma história mais complexa, mas não conseguem se aprofundar em nenhuma delas, esquecendo que a essência do Zorro é unir a população para lutar contra o governo tirânico. Não vou me estender muito. A lacração em torno das personagens femininas é o de menos. A série faz algumas desconstruções sociais, política, família, romance, religião. Nessa nova série, Zorro não recupera o dinheiro roubado pelos cobradores de impostos, não junta os camponeses, os fidalgos, os índios e a igreja contra um governo tirânico para depô-lo. Pelo contrário, ele se alia à gente do governo no final. Uma história simples de um herói lutando contra um bom vilão é tudo o que nós nerdolas queremos ver. Podemos dizer que uma história pode ser como uma equação matemática. Se você abre um colchete, seja lá qual for, tem que saber fechá-lo de maneira convincente, no momento certo e de maneira natural. Poucos diretores são como Christopher Nolan, que conseguem contar bem histórias complexas sem se perderem. Querem um conselho sobre uma série do Zorro para assistir? Uma boa série do Zorro para assistir com seus filhos e netos é a série do Walt Disney, de 1957, com Guy Williams. Essa é a série definitiva do Zorro. Se querem ver um filme, vejam A Máscara do Zorro, de 1940, e depois os dois filmes do Antônio Bandeiras. Nessa sequência. Yes! Mas se vocês preferem ver uma mulher Zorro, vejam Queen of Swords e acreditem, é melhor que muita série atual. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Espero que vocês tenham gostado desse especial do Zorro. Só não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um like, pois esse vídeo me deu um trabalhinho fazer. Agora lembre-se, se você, como eu, aquela pessoa que gosta de assistir um bom filme ou uma boa série, seja ela antiga ou nova, nós somos a resistência. Se você se lembra de algum herói esquecido ou queira sugerir um tema, comente abaixo. Isso me ajuda a trazer um conteúdo novo a toda semana. Por hoje é só, pessoal. Tchau.